Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui fazendo uma encomenda pra uma cliente, encomenda exclusiva, recebi vídeo com vocês esse momento, ok? Pra vocês verem o tanto que o nosso molde, nossa calcinha Lula, ele é sensacional, gente. Uma cliente me comprou várias calcinhas dessa Lula, ela falou assim, a Lene, eu gostei muito dessa calcinha, eu amei ela, porém, eu quero ela compressando um pouco mais a barriga, apertando mais a barriga, mas eu não quero que mexa na lateral dela ali, né? Na parte da calcinha, e também não quero que mexa na frente e nem nas costas dela. E aí, eu resolvi fazer o seguinte, gente, vou mostrar pra vocês. E aí, eu resolvi fazer a calcinha Lula, que já tá a minha cortada, costas, frente e fundo, o forro já tá aqui, cortei duas versões pra ela, uma no cotton, uma na micro e uma no cotton estampado, pra ela ver a diferença, qual que vai dar pra estar melhor no corpo dela. Eu resolvi fazer ela com cos, tá? Vamos fazer ela com cos duplo, nas duas versões também, tanto da micro quanto do cotton. Essa micro que eu tô usando aqui é a microfibra lavanda, lá da loja do Juninho e Rendas Laicas, e esse cotton aqui também é um cottonzinho estampado, que vai combinar com lavanda, porque eu já tô com as linhas todas na máquina, elástico, tudo lavando, então, eu vou aproveitar aí pra poder dar continuidade na cor. Primeiro passo aqui, eu vou tá montando, deixa eu ligar minha máquina aqui, vou estar montando aqui, não vou ficar explicando muito, porque quem me segue me acompanha há muito tempo, já aprendeu a montar até de olhos fechados uma calcinha, não é mesmo? Então, quem não me segue e é novo no nosso canal, pode buscar pelos vídeos antigos aí, que vocês vão ver em vários vídeos do YouTube, aonde a gente ensina a fazer isso aqui, passo a passo, bem devagarzinho mesmo, explicando tudo isso aí. Vou fazer a montagem aqui só de uma, não repare, o meu forro tá grande, porque eu já deixo os forros cortados aqui, é, pra quando eu vou começar a costurar pra adiantar o serviço. E aí, eu já fechei as duas calcinhas, tá? Montei o fundo e o forro, já vou aproveitar e já vou fechar também o cos, ok? Já cortei os dois colos. Pra quem não sabe fazer colos também, na medida certa, da medida da cintura da calcinha, volte uns vídeos aí no nosso canal, vídeos de colos, que você vai ver essas explicações também. Tem vídeos muito bons aqui, a gente ensina muitos truques de como fazer uma pós perfeita, ok? Acabando isso aqui, a gente vai lá pra galoneira, que a gente vai passar o viés na calcinha. Agora, já vamos elastizar aqui na galoneira, minha galoneira já tá preparada. Vou passar as duas de uma vez, tá? Fazendo duas pra ela. experimentar, que ela usa tanto na microfibra quanto no pós. Então, essa versão aqui de Lola com pós. Vou fazer as duas versões também, pra ela ver se ela gostou, né? Pra ver se ela vai provar. Elastizei as duas pernas. Agora, a gente vai fechar as duas laterais. Por que as duas? Porque é uma calcinha com cola. Então, não é aquele mesmo esquema da gente fechar uma lateral e depois fechar a outra. Vai ser as duas de uma vez. Eu vou colocar aqui a minha etiqueta de composição ali. Quando é calcinha com cola, sem cola, não importa, gente. Eu sempre gosto de colocar a minha etiqueta na lateral. Eu não gosto de colocar nas costas de jeito nenhum. Porque nas costas, a cliente sempre reclama que tá coçando, pinicando, esse tipo de coisa. Fechei as laterais. Já fiz as marcações aqui, ó. Que é no meio das costas, no meio das frentes. Eu fiz um piquezinho pra gente tá colocando o cos, ok? Vou colocar essa de colto aqui, depois eu coloco as de microfico. No cos também eu já fiz as marcações na frente, nas costas, com um pique. Pra gente não perder ali a marcação e elastizar tudo por igual, ok? Essa marcação de pique também a gente vai ensinar no nosso canal do YouTube. Pra quem tá assistindo a gente do YouTube aqui e já é inscrito, ok. Se você tá seguindo aqui pelo Instagram e não é inscrito no nosso canal, corre lá no YouTube e procure lá. Canal Costura Sem Frescura, ok, gente? Acompanha a gente por lá também. Nosso canal tem mais de 500 vídeos de passo a passo com moldes grátis pra vocês, tá bom? Aqui essa parte que é bem simplesinha, não tem segredo. Já ensinei como que faz isso daqui, ó. Pra gente fazer uma elastização perfeita do cos, somente usando o tecido. A gente já ensinou isso aqui também, com a marcação de pique, pra não sair errado. A gente já ensinou a fazer um montão de vezes. Quem ainda não viu, dá uma busca nos nossos vídeos aí. Pelas capas, quando você vê alguma calcinha que tenha esse tipo de cos, só você abrir o vídeo que vai ter lá muitas explicações bacanas pra vocês, tá bom? Agora aqui, eu vou fazer os travetes, ok? Eu coloco, gente, tem vocês aqui como é que a gente faz os pontos que a gente usa. E eu vou fazer o travete aqui, na outra lateral também. Vou fazer das duas de uma vez, ok? Poderia fazer na máquina travete? Poderia, gente, mas são só duas calcinhas nessa cor aqui. Não compensa nem eu tá ligando a travete pra tá fazendo isso aqui não, tá? Então, vamos fazer aqui na doméstica mesmo. Finalizei, gente, agora a gente dá aquele toque na calcinha pra ela ficar bem bonita e bem charmosa pra cliente. Eu vou usar as nossas plaquinhas de silicone da safra etiquetas, que inclusive, gente, tá com os últimos dias, tá? Os últimos dias aí pra encerrar a promoção, que é mil plaquinhas por duzentos e cinquenta reais. Então, se você ainda não adquiriu a sua, corre que ainda dá tempo. São qualquer modelo? Sim, gente, qualquer modelo é de silicone, ok? Então, pode ser essa aqui que eu tô usando, que é a retangularzinha. Pode ser a redondinha, aquela pequenininha, ok? Ou pode ser essa aqui, ó, que é a oval. Eu vou usar diferente pra não ficar todas as duas iguais, pra dar aí um charme a mais pra cliente. Tô olhando qual que é a frente aqui, qual que é as costas, pra eu não pôr errado, gente. E aí, eu vou colocar nossas plaquinhas, olha que lindas. O arroba da safra etiqueta, gente, no YouTube tá aqui embaixo na descrição e no Instagram eu vou deixar aqui em cima, tá? Pra vocês. Vamos ver como ficou? Olha aqui. Quando eu falo que esse molde da nossa calcinha Lola, ele é sensacional, gente, olha aqui. Calcinha Lola com cos, viu? A gente tem essa calcinha, duas grades disponíveis à venda. A gente tem a Lola P, a UGG. Gente, é sem o cos, tá? Vamos dizer que essa aqui é uma versão que eu fiz hoje pra cliente, ela ainda vai, vou mandar pra ela pra ver se ela gostou, porque ela queria ela apertando na barriga. Porém, a tradicional a gente tem a grade dela do P, a UGG, a venda. E também já temos a plus size disponível também, a venda do 48 ao 54. E olha como ficou linda, eu amei. Eu gostei da dicoto, mas eu amei a de microfibra, olha. A lateral dela aqui não é tão larga, então, com cos ela fica uma calcinha que vai apertar ali abaixo do umbigo, na medida certinha que a minha cliente queria, tá? Então, tô deixando aqui pra vocês essa diquinha aí, pra quem já comprou o molde, pra quem ainda vai comprar. Pra vocês fazerem aí também a versão da nossa Lola com cos, tá bom, gente? Tchau, gente.